Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos capítulo de número 1º a partir do versículo 29 em diante na minha bíblia a epígrafe deste texto está assim a cura da sogra de Pedro versículos 29 em diante diz assim e logo saindo da sinagoga foram a casa de Simão e de André com Tiago e João e a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela então chegando-se a ela tomou-a pela mão e levantou-a e a febre a deixou e servia-os e tendo chegado a tarde quando já estava se pondo o sol trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados e toda a cidade se ajuntou a porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios porém não deixava falar os demônios porque o conheciam e levantando-se de manhã muito cedo estando ainda escuro saiu e foi para um lugar deserto e ali orava quantos podem dizer amém amados irmãos nesta oportunidade eu gostaria de esboçar aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito deste texto bíblico que se encontra no evangelho de Jesus Cristo escrito pelo evangelista Marcos e que narra-nos um milagre operado por Jesus o evangelho de Marcos ele foi escrito por João Marcos que foi um ajudador um cooperador do apóstolo Paulo como também de Pedro e também da igreja no primeiro século da igreja primitiva este evangelho é provavelmente o evangelho mais antigo a ser escrito provavelmente ele foi escrito primeiro do que Mateus do que Lucas e do que João portanto o evangelho de Marcos ele certamente é o evangelho que foi escrito primeiro dentre os quatro evangelhos foi escrito por volta do ano de 55 a 65 antes de Cristo ou melhor depois de Cristo e este evangelho ele revela Jesus como servo de Deus como servo sofredor mas também revela Jesus como o operador de milagres o operador de maravilhas Marcos escreveu provavelmente em Roma e escreveu esse evangelho com o objetivo de consolar os irmãos que estavam sendo perseguidos na época do império romano pelo imperador romano a igreja estava sendo perseguida e Marcos escreve esse evangelho mostrando Jesus como operador de maravilhas como aquele que faz milagres para que o povo pudesse sentir-se animado em saber que o Jesus que eles pregavam Jesus que eles serviam era aquele que tinha poder de libertá-los das mãos do império romano e que poderia fazer milagres através deles então Marcos escreveu este evangelho e ele destaca neste evangelho aqui os milagres de Jesus Cristo segundo Marcos no seu evangelho Jesus ele fez milagres em pelo menos três áreas da vida humana primeiro ele revela o seu poder e a sua autoridade fazendo milagres sobre a natureza ele faz milagre na natureza revelando assim o seu poder sobre a vida humana e sobre o corpo físico do homem por exemplo nós podemos observar que ele no texto que nós lemos cura a sogra de Pedro também em Marcos capítulo 1 versículos do 40 ao 45 ele cura um leproso ele faz milagres na área física do corpo do homem podemos observar também que ele cura um homem da mão ressequida em Marcos 3 do 1 ao 5 cura uma mulher que tinha hemorragia mulher do fluxo de sangue ele vai curar esta mulher em Marcos capítulo 5 versículos 25 a 34 também ressuscita a filha de Jairo em Marcos 5 22 e 24 podemos observar também que ele cura um surdo gago mostrando seu poder também sobre o corpo físico sobre a área física do homem ele cura este surdo gago em Decapolis está em 7 de Marcos versículos do 31 até o 37 também em Marcos 8 22 e 26 ele cura um cego e também ele cura outro cego Bartimeu em Marcos capítulo 10 versículos 46 até o 52 então ele revela também o seu poder além dele revelar o seu poder na natureza no âmbito físico do ser humano curando a natureza física do homem também ele vai operar na natureza como os fenômenos da natureza por exemplo ele acalma a tempestade em Marcos capítulo 4 versículo 35 a 41 Jesus acalma a tempestade ele também multiplica os pães em Marcos 6 34 e 44 podemos observar que ele também caminha por sobre as águas em Marcos capítulo 6 versículos do 45 a 52 podemos observar também que ele amaldiçoa uma figueira uma planta ele amaldiçoa mostrando o seu poder sobre os elementos da natureza sobre planta sobre o mar ele mostra o seu poder sobre a tempestade ele faz isso em Marcos capítulo 11 versículo 12 até o 14 ele amaldiçoa a figueira e a terceira área que Jesus faz milagres é sobre o mundo sobrenatural o mundo espiritual por exemplo ele liberta um endemoniado na sinagoga capítulo de número 1 versículos de número 23 e o 28 ao 28 melhor dizendo e também ele liberta dois endemoniados em Gadara capítulo 5 versículos do 1 ao 20 e liberta a filha da filha da mulher sirofenícia que estava endemoniada aquela mulher vai até Jesus ela corre até Jesus dizendo que precisava que Jesus fizesse um milagre na vida da sua filha e ele ordena que ela volte para casa e quando ela chegou em casa o milagre já havia acontecido a sua filha já estava liberta isso está em Marcos capítulo 7 versículos do 24 ao 30 então podemos observar que Jesus ele se revela no evangelho de Marcos como grande operador de milagres faz milagres na natureza física faz milagres na natureza no campo dos fenômenos da natureza e faz milagres também no mundo espiritual repreendendo espíritos malignos e fazendo obras maravilhosas mas eu gostaria de destacar meus irmãos nesta noite este milagre que Jesus fez na casa do seu discípulo chamado Pedro no capítulo de número 1 do evangelho de Marcos a partir do versículo de número 29 nós encontramos também esta mesma narrativa em Mateus capítulo 8 versículos do 14 ao 17 é uma narrativa paralela a esta e também em Lucas capítulo 4 versículos do 38 ao 41 nós temos outra narrativa paralela são três textos paralelos dos três evangelistas contando narrando este mesmo acontecimento este mesmo milagre que Jesus fez na casa de Pedro e no versículo 29 nós podemos observar que Jesus estava na sinagoga e Pedro que fora chamado por Jesus para ser o seu discípulo para lhe seguir e para fazer parte da sua comitiva e para lhe auxiliar no seu ministério terreno pois Jesus desenvolveria o ministério terreno de aproximadamente três anos e meio e nestes três anos e meio Jesus ele montou a sua equipe para lhe ajudar e Pedro é chamado os irmãos sabem que as margens do mar ele era pescador Jesus passa por ele e Jesus o convida e diz vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem então Pedro obedece o chamado de Jesus e a partir de então Pedro passa a andar com Jesus Pedro passa a viver com Jesus Pedro passa a ter uma experiência próxima do mestre uma experiência que mudaria para sempre a sua vida uma experiência que mudaria para sempre a sua maneira de viver então Pedro agora ele está acompanhando o mestre para onde o mestre ia Pedro ia e também todo o colégio apostólico os discípulos seguiam o mestre e ali o mestre ia fazendo milagres e eles iam aprendendo com o mestre iam auxiliando o mestre Pedro está nesta atividade com Jesus e Jesus vai até a sinagoga então Pedro vai com ele mas o texto nos faz entender que Pedro foi a sinagoga participar do culto na sinagoga a sinagoga os irmãos já sabem era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar a lei, os profetas, a torá e Pedro vai com Jesus mas Pedro deixa em casa um problema porque segundo o texto a sua sogra estava enferma e Pedro mesmo sabendo que estava enferma a sua sogra ele foi para a sinagoga ele foi para o culto com Jesus e ele estava ali no culto com certeza ouvindo os ensinos com certeza participando ali vendo Jesus ensinar mas Pedro estava no culto mas havia uma preocupação dentro dele a sua casa não estava bem porque a sua sogra estava enferma e na cultura judaica a sogra ela tem um papel de suma importância na família porque na cultura judaica as anciãs, as mulheres mais velhas mais idosas e também os homens mais idosos eles são respeitadíssimos pelos mais novos então a sogra de Pedro com certeza ela tinha a responsabilidade de coordenar, de organizar toda a casa as mulheres mais novas as mulheres mais novas obedeciam as ordens e eram ensinadas pelas mulheres mais velhas então aquela mulher, a sogra de Pedro era a matriarca da família e sendo ela matriarca ela tinha responsabilidade por toda a casa era ela que organizava tudo ela era que dava ordens para que todo o serviço doméstico da casa fosse organizado ela tinha um papel de suma importância e ela estando doente significa que a casa não está bem porque segundo a Bíblia ao homem foi dado o poder de construir uma casa mas a mulher foi dado o poder de edificar o lar e esta mulher ela tinha essa responsabilidade junto com as mais novas mas ela era principal nessa responsabilidade de edificar o lar as mulheres têm esse papel importante até hoje as mulheres desenvolvem esse papel de organizar a casa de manter a casa em ordem de cuidar da casa de zelar pelo lar e esta mulher também tinha essa responsabilidade só que agora ela estava enferma e ela estando enferma a casa não estava bem ela estando enferma as coisas não estavam bem na casa porque havia um problema instaurado dentro daquela família e a Bíblia diz que Pedro vai com Jesus para a sinagoga Pedro está no culto Pedro está participando do culto e ele está ali mas eu tenho certeza que o seu pensamento estava na sua casa porque ele sabia que a sua sogra não estava bem a matriarca da família a anciã da família não estava bem a Bíblia Sagrada diz então que quando eles saem da sinagoga Pedro está na sinagoga mas há uma preocupação Pedro está no culto mas há uma preocupação é possível que muitos de nós entramos aqui nesta noite neste culto já louvamos muitos levantaram a mão glorificaram a Deus outros deram aleluia cantaram com os grupos de louvor cantaram os coros que foram entoados aqui mas é possível que dentro de você existe uma preocupação além daqui possivelmente é possível que dentro de nós haja preocupações que deixamos em nossas casas em nossos lares mas eu quero liberar uma palavra da parte de Deus aqui nesta noite o importante é que você veio com Jesus para a sinagoga hoje e depois que você ouve a palavra de Jesus Jesus faz questão de fazer um milagre na tua casa Jesus faz questão de entrar dentro do teu lar Jesus quando sai daquele culto que tanto Pedro estava preocupado Jesus diz vamos para a casa de Pedro vamos ir lá na casa dele e nesta noite eu quero dizer que Jesus vai entrar na tua casa glória seja dada ao nome do Senhor tem uns aqui que Jesus já está na tua casa mas ele vai entrar com milagres ele vai entrar com a providência você veio mas está preocupado veio mas a alma está inquieta veio já cantou mas está com algo que te preocupa na tua mente no teu coração no teu sentimento mas nesta noite o Espírito de Deus na sua sabedoria na sua magnitude colocou esta palavra no meu coração para te dizer você veio está aqui está preocupado fique sabendo que eu vou lá fique sabendo que eu vou fazer um milagre fique sabendo que você não está aqui em vão fique sabendo que quem anda com Jesus desfruta de milagres quem anda com Jesus diga para quem está do teu lado assim com gentileza diga assim se você está cuidando das coisas de Jesus Jesus vai cuidar das tuas coisas quem crê quem crê quem crê quem crê aleluia se tu estás fazendo a obra de Jesus Jesus vai cuidar de ti se tu estás trabalhando para ele servindo a ele ocupado com as coisas dele ele não te desamparará ele é senhor ele te conhece ele sabe a tua necessidade ele te trouxe aqui esta noite para te dizer eu sou Jesus que entro com milagre na casa de quem tem compromisso comigo glória 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 eu não sei qual foi o problema que deixastes lá na tua casa mas eu sei que o Jesus que entrou na casa de Pedro ele estar aqui nesta noite e ele me traz essa palavra ao coração ele entra ele opera ele muda ele cuida ele faz ele pode ele tem ele é descansa o teu coração adora ele porque ele vai fazer o milagre que você não pode fazer o laço vai ser quebrado larga sobre enoura larga sai o nome dele vai ser glorificado e vai ter milagre vai ter milagre vai ter milagre eita diga assim para quem está do teu lado vai ter milagre na casa quem crê quem crê levanta a mão quem crê faz barulho de glória vai ter milagre na casa vai ter milagre no quarto vai ter milagre na cozinha vai ter milagre no terraço vai ter milagre no quintal vai ter milagre vai ter milagre vai ter milagre vai ter milagre na mesa vai ter milagre na cama vai ter milagre vai ter milagre na cadeira na sala Me prepara, Jesus vai chegar lá Aleluia E Jesus vai Ele sai direto da sinagoga para a casa de Pedro E quando ele entra na casa de Pedro Três características descrevem a situação que a sogra de Pedro estava No capítulo primeiro do evangelho de Marcos No versículo de número 30 diz E a sogra de Simão estava deitada com febre E logo lhe falaram dela Mas no evangelho de Mateus Diz que ela estava enferma Com febre e acamada Três características Ela estava enferma Com febre E acamada Deitada na cama Então essas três características descrevem a situação que ela estava Mas Lucas Ele diz ainda Acrescenta algo mais Ele diz que ela estava com muita febre Com uma febre muito intensa Marcos não diz isso Nem tampouco Mateus Porque eles não eram médicos Mas Lucas como era médico Ele descreve esse detalhe Ele diz Ela estava com muita febre E febre Aqui Não é a doença Ela estava enferma Com febre Febre não é a doença Febre é um sintoma Da enfermidade Você sabe A maioria de nós sabemos A medicina Revela isso Que a febre Na verdade Ela geralmente Nunca é o problema Ela é um sintoma Do problema Portanto o texto Não diz qual é a doença Qual é a enfermidade Diz que ela estava enferma Mas não diz qual é a enfermidade Mas a enfermidade Gerava nela Febre A febre é como um alarme do corpo Quando o corpo não está bem Aí a temperatura aumenta Do corpo É como se fosse um alarme Dizendo Indicando que algo no corpo Não está Bem Isso é a febre A enfermidade Não era conhecida Aquela mulher Estava doente Na cama Ela estava enferma E a enfermidade Marcos não descreve qual era Lucas não descreve qual era Nenhum dos evangelistas Mateus também não descreve qual era Porque tem enfermidade Diz que ninguém sabe o que é Mas Jesus cura a enfermidade que você conhece E enfermidade que você não conhece Jesus cura a enfermidade que o médico conhece Jesus cura a enfermidade que o médico não descobriu Jesus cura a enfermidade que alguém sabe Mas também cura a enfermidade que alguém não sabe O importante não é saber qual é a enfermidade O importante é saber que Jesus cura Seja ela qual for Diga para quem está do teu lado Jesus cura Qualquer enfermidade Seja ela qual for Quantos acreditam que esta noite é noite de milagres E o texto diz que ela estava enferma Mas não diz qual era a enfermidade Diz que ela estava com febre Que era um sintoma da enfermidade E diz que ela estava deitada em uma cama E ela não podia sair da cama Porque a enfermidade a debilitava Não deixava ela sair Ela queria fazer as obrigações domésticas Cuidar da casa Mas ela não podia Porque a enfermidade não deixava Ela estava impedida, limitada a uma cama Mas Jesus chegou Glória E quando Jesus chega Jesus tira de cima da cama Quem está debilitado Jesus tira do leito Quem está enfermo Jesus levanta Jesus chega com milagre Ah meu Deus Quem sabe aquela mulher Tinha tanta vontade De se levantar De andar De caminhar De falar Mas não conseguia Ah, mas Jesus chegou e disse Vou acabar com isso Essa sua limitação Esta enfermidade Que está te limitando A uma cama Eu não te quero mais Nessa cama Eu não te quero mais Limitado a esta cama Eu cheguei Estou tirando a limitação Tu vai andar Tu vai trabalhar Oh glória Tu vai voltar A se alegrar Com a tua família Aleluia Tu vai voltar As tuas Obrigações As tuas Responsabilidades Eu não sei Algo te debilitou Algo te limitou Quem sabe Mas o céu me trouxe aqui Esta noite Para te dizer O Senhor Vai tirar Esta limitação E você vai voltar A fazer O que você estava fazendo antes E a Bíblia diz Se ele se aproxima dela E ele se inclina E a Bíblia diz Que ele estende as mãos E toca na mão dela Lucas diz Que ela estava com a febre muito alta Febre alta Tem dois sintomas principais Acontece Se a febre for muito alta Você pode delirar E pode ter convulsões Ela estava Num estado Muito difícil Provavelmente Delirando E tendo convulsões Ela não estava No seu estado Perfeito Mas Jesus Estendeu a mão Quem sabe Aquela mulher Se convulsionando Na cama Quem sabe Ela se delirando Jesus Estendeu a mão E tocou Na mão dela Pegou ela Pela mão Assim Irmãos Você sabe O que é que você faz Para saber Se uma pessoa Está com febre A gente O método mais simples Que a gente usa Para saber Que uma pessoa Está com febre É colocando a Mão É tocando O toque Faz com que você perceba Se a pessoa Está com febre Ou não Se a temperatura Está alta Ou não É assim ou não é Você toca Na testa Ou no pescoço A gente coloca As mãos Só que Quando a gente Toca nas pessoas O nosso toque humano Só é capaz De identificar O problema Mas não pode Resolver o problema Agora Jesus não Glória Quando Jesus toca Ele não toca Para identificar Ele não toca Para saber Ele não toca Para ver Como é que está Ele toca Para resolver O problema Levanta a tua mão Levanta esta noite Jesus vai passando Aqui Vai tocando Em crente Quem crê Quem crê Quem quer levanta a mão Jesus toca em você Você que chegou aqui Nesta noite Enfermo Você que chegou aqui Nesta noite Debilitado O Espírito de Deus Está falando Através desta palavra Eu estou tocando Em crente Eu estou tocando Em ti Tu não vai sair daqui Do mesmo jeito Porque eu sou Deus Que cura enfermidade Repreendo o mal E te levanto Sente o toque dele Sente o toque dele Sente o toque dele Ele toca no teu psicológico Ele toca no teu sangue Ele toca em você E repreende a enfermidade Aleluia Jesus não toca Como o homem toca Jesus não toca Como o homem Pensa que toca Jesus sabe O problema onde está Jesus sabe O problema onde se encontra E ele está dizendo Eu vou tocar Para resolver Eu vou trocar Para curar Eu vou tocar Para colocar um ponto final Eu vou tocar Para mostrar Que eu sou Deus Eu vou tocar Para mostrar Que o controle Está na minha mão O médico tocou E não deu jeito O médico já colocou A mão no teu problema E não deu jeito A medicina Já fez os exames E não deu jeito Mas o céu está dizendo Quem vai tocar agora Sou eu Quem vai tocar agora Sou eu Quem vai tocar agora Sou eu Ele tocou nela Irmão E o toque dele Foi diferente De todos os outros Quando ele tocou nela Ele pegou ela pela mão Levantou Quando ele levantou A mulher deu um pulo Ficou em pé Aleluia E já começou a trabalhar Eu quero trabalhar Já ficou boa A temperatura voltou a normal Aleluia Jesus está dizendo Eu vou colocar O termômetro do céu Eu vou calibrar Vou dar equilíbrio Algo que está descontrolado Em ti No teu corpo Algo que está Fora do controle Não sei se é diabetes Não sei se é colesterol Não sei se é a taxa Que está muito alta Se está muito baixa Eu não sei se é Os glóbulos vermelhos Os glóbulos brancos Eu não sei se é a pressão Que está subindo demais Algo que está descontrolado Mas está aqui Mas está aqui Aquele que quando toca Coloca tudo No seu devido lugar Recebe o toque Recebe o toque Dele aí Jesus Jesus entrou na casa De Pedro Com cura E nesta noite Ele quer entrar Também na tua casa Amigo ouvinte Da palavra de Deus A igreja Estar aqui Para orar por você A bíblia diz Que ele entrou Na casa de Zaqueu Lucas capítulo 19 Zaqueu estava Em cima da figueira Mas do mesmo jeito Que ele foi lá Na casa de Pedro Ele passou por Zaqueu E viu Zaqueu Lá em cima E se desce de pressa Hoje 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 eu quero entrar na tua casa Largue a série Onde está a primeira vida É para Jesus